O talento, o sucesso, não tem endereço. E a pergunta certa não é o que o local onde se encontra faz para você. Mas sim, o que você faz pelo e no local onde se encontra. Por isso, nós não mandamos o local. Nós não mandamos o tempo. Nós criamos a Machado TV aqui na Vila Municipal de Nhamatã. Onde traremos informações jurídicas de todos os lugares para todos. Sem medo nem vergonha aparente. Cortes cirúrgicos precisos para separar a mentira da verdade e a verdade da mentira. E não sou muita animação através de programas de entendimento local, regional, nacional e global. Debates fervorosos sobre fatos que acompanham o dia a dia da nossa sociedade. Acredite quando eu digo, você não tem nada melhor nem pior para fazer. Além de seguir a nossa página no Facebook, nosso canal no Youtube e acompanhar todos os nossos conteúdos. Vamos juntos tornar o nosso sonho numa realidade agradável para todos nós. Lembre-se. Nosso sonho é presidente dos meus amigos. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Amachado TV.